Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O cara cruzando de moto e faixa de pedestre, velho. Vixe, velho, os caras estão vindo atrás de mim, hein, mano. O cara ia cruzar a rua e veio atrás de mim. Nossa. Opa! Aí, ó. O senhor estava atravessando dois rapazes numa moto e ele, em cima da faixa de pedestre, quando eles me viram, vieram atrás de mim. Eles estavam vindo pra cá, não sei se eles pararam no posto. Era um XRE. Pô, nessa daí você consegue agora, não querendo dar ideia, né? Mas que belo meta, hein, cara? Né? Você pegou a visão aqui? Né? Precisa dizer mais alguma coisa? Cara, você tem, né? Bem na saídinha da marginal ali, não tem uma faixa de pedestre? Eles vieram pra cima da faixa de pedestre. Quando eles me viram, eles desistiram e vieram atrás. Olha lá. Mas e o seu documento, senhor? Você tem habilitação? Como é que tá a situação dessa moto? Né? Será que ele vai perguntar? Será que não vai? Fica aí, fica a dúvida, né? Era uma XRE. O cara voltou ali, né, mano? Ó. Eu acho que era branca. Branca? Com dois. Vamos dar uma voltinha ali? Com dois. Olha lá. Pô, só me dá uma faltinha ali, cara. Você é louco, velho. Ah. Que susto, mano. Olha lá. Certeza que os caras iam me grudar, mano. Olá. Olá. O que que é isso? É um skate? Esses... Esses patinetes já foi proibido, né? Acabou já o meta do patinete, né? Já devo ter dado merda em tudo que é lugar do planeta, né? Esse meta do patinete... A era do patinete durou o quê? Dois anos? Um ano? Pô, esse negócio tava infestando todas as cidades, né? Do mundo inteiro, né? Ainda tem esse patinete aí? Seis meses? Só no Brasil que não. Portugal ainda tem? Pô, cara. Cara, nós não conseguimos andar nem de carro, nem de moto. Tudo esburacado, velho. Aí tu vai botar o cara no patinete, andando em alta velocidade. Olha. Pelas calçadas, pela... Ó. Toda uma estrutura pro patinete, né? Meu Deus do céu, velho. Ai, ralou a mão toda, hein? Puxa, maluco. Nossa. Quebrou nada não, irmão? Quebrou nada não? Não, quebrou nada não. Nossa, cara. Quer que ligue pra Samu, cara? Pô, o cara resistente, né, cara? Pô, a gente viu. Aqui, ó. Tá gravado, irmão? Tá gravado? Você viu que ela fez? Eu vi, ela falou. Você foi mudar de faixa. Pô, cara. E a senhora não viu, bateu. Pelo jeito, aí só o material mesmo e algumas raladuras, né? Mas que bela raladura, né? Diga-se de passagem. Porra. Mano. Cara resistente, né? Porra. Trabalhador, né? Esse aí, mano. Porra, o trabalhador, cara. Você tem que trabalhar numa inchada, num... Você quer ver de novo? Porra, se é eu, se é você, Se é só a caída. Cara, era hippie, velho. Ó, ó. Ó, ó as mãozinhas dele no asfalto, o joelho. Se é nóis, cara, que tem aí, né, muitas horas de computador ao longo do dia. Cara, ó. Meu Deus do céu, velho. Tá louco, cara. Puxa, maluco. Não viu? Tá louco, cara. Joelho. Muita raladura, cara. Muita raladura. Não foi pouca, não, velho. Ih, p*** foi isso aí, meu Deus. Hum. Vocês já caíram no asfalto? Caíram. Tipo, correndo e caiu no asfalto. Tu morre, cara. Só de cair no asfalto, você já morre. Imagina você cair de uma moto que tava ali uns 30 por hora, 20 por hora, não sei. Hum, pué, pué. De acordo com a informação do motoca, este carro prata teria batido no carro deste rapaz que está no celular. O mesmo estaria tentando fugir, evadir o local, né? Pô, que carro da hora esse daqui, né? É Brasil? Isso não é, né? Só carro importado. PPT 701. Olha esse Honda Civic com o capô diferenciado. Pô, meio veloz e furiosos, né? Costa Rica. Ué. Opa, opa. 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 Amigo. 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 Nossa, amigo. O homem que... Ó, ó. Juro por Deus. Ó, amigo. Opa. Opa. É, amigo. Amigo. Parou. O cara parou, tá vendo? Aí já não é mais problema meu. Ficamos sem saber da história. A finalização daquela história Podia ser boa, né, cara Nossa, o maluco derrubou o poste, cara Uma moto? Caralho, o cara derrubou um outdoor E um poste com uma moto? Caralho Porra Nossa, é louco, tio Nossa, mano, essa vai pôr Observações diárias aí Não, cara, isso não foi um vendaval, não, velho Não dá, cara, não dá Cara, eu acho que foi um vendaval Ué, velho Mano Como é que ele derrubou esse outdoor aqui, velho Não, cara, não faz sentido isso Ele veio voando com a moto? Ele veio dessa calçada e pulou? Me parece que tava ventando E o outdoor caiu, levou o poste E o cara mal percebeu e bateu com a moto no outdoor, cara É o único jeito que faz sentido isso, velho É o único jeito, velho O maluco derrubou o poste, o outdoor Dock É o único jeito, cara Caralho Não faz sentido isso, cara Ó Nossa, é louco, tio Nossa, mano Essa vai pôr observações diárias aí X-Racing, mano Não tem, velho Cara É louco, mano Cara Ou o poste só caiu e levou o outdoor aqui, cara Um poste consegue cair do nada? Não fica, não cai, né? Finalmente, será que é isso? O poste caiu só? Um poste de cimento cai concretado daquele, velho No Brasil cai Olha Nossa Olha o estilão do cara, tá vendo? Olha lá Encosta aí, então Encosta aí Encosta aí Encosta aí Vamos mexer malandrão, né? Eu adoro pegar uns malandrão que nem você Encosta aí Uh, mas pera aí Ele gosta de pegar uns malandrão Que papo é esse estranho pra porra, cara? Pô, encosta aí Que eu adoro pegar uns malandrão Que nem você Fala isso na minha cara Encosta aí Você fala isso na minha cara Ele tá falando pra quem? Fala isso na minha cara Ele tá falando pra quem? Fala na minha cara Encosta ali Encosta ali Fala na minha cara Vamos ver se é malandrão Vamos ver se é malandrão Eu adoro pegar uns malandrão assim Vamos lá Fala ali Para ali Fala na minha cara Então para ali Fala na minha cara Vai lá Para aí, então Ué Vamos encostar ali Vamos encostar, então Vamos encostar lá Então vamos encostar, então Vamos encostar Não, não Vamos ali Cara, isso daqui É aquela briga Você já viu dois cachorros Latindo cada um Do seu lado do portão E aí quando abrem o portão Os dois cachorros se cheiram E vão embora É isso aqui, cara Isso aqui Não é? Já viu? Tem dois cachorros Latindo cada um Do seu lado do portão De repente Tu vai lá E abre o portão Acabou a briga Vamos ali Ali mesmo Ali mesmo Ali mesmo Ali mesmo que eu vou te dar Eu vou te dar uma de prisão agora Ali mesmo Ué Ué Vai lá Para lá Então para lá Então para lá, então Ué Mostra o que você estava apagando de cinto Para mim Vai aí Quem que estava apagando de cinto Quem que estava apagando Estou gravando aqui Abrir o portão Estou gravando aqui Abrir o portão Beleza? Tudo bem? Seguinte Não deu seta para entrar Falei Pô, não dá seta Estou gravando Tudo que eu falo é prova E ele me xingando E ele me xingando Eu poderia te dar voz de prisão agora Você sabe disso, né Você sabe disso, né Você sabe que eu posso te dar voz de prisão agora Você sabe que eu posso te dar voz de prisão agora Você sabe que eu posso te dar voz de prisão agora Ele é policial ou ele não é policial? Porque você sabe, né, que você pode dar voz de prisão, né, você sabe, né, no Brasil não é aconselhável você fazer isso, né, mas eu acho que ele não é policial, cara, ele não é policial, velho, porra, onde que o policial ia ficar debatendo ali, velho, né, Teoricamente, todo mundo pode dar voz de prisão, né, teoricamente, velho. Não, não entendi de uma vez, não, isso aqui não deu certo, eu tô gravando aqui, ó. Não, não, não chegou a bater não, é que ele é malandrão, sabe, quer pagar de malandrão, mas não é malandrão. Não, não, aí ele começou a querer me engreditar, não tem seta, não? É, claro, porque não tem seta, só que eu posso te dar voz de prisão, essa é a diferença. Ele só não deu seta, eu falei assim, e aí não custava, eu sempre, desculpa, eu sempre falo, vamos de carro também, pô, eu ando rápido ainda, eu sei como é que é, mas não custa nada a pessoa dar seta, agora, ele não deu seta, aí começou a me xingar ainda, eu falei, não tem seta, aí ele falou, o que que é? Cara, isso daqui é uma falta de louça pra lavar do caralho, né, pô, vocês não tem um trabalho pra fazer, vocês não tem casa, vocês não tem que chegar no lugar, vocês não tem que trabalhar, tá ligado, velho? Porra, mano, por causa de uma seta, não é, velho? Todo um drama, porra, cara, eu não posso me dar esse luxo aí de ficar, né, velho? Você vai, você pode se dar esse luxo de ficar, porra, no maior debate por causa de uma seta, cara? Porra, te falta coisa pra fazer, né, cara? Porra, é brincadeira, velho. Olha, eu gastando tempo do policial de verdade, inclusive, né, do soldado PM Vinícius, cara, que de repente, ele tá envolvido num negócio que ele nem, nem, porra, ele não, ele não estudou, não prestou concurso pra ficar nesse drama aqui, né? Sim, porque eu não deixo, porque eu falei pra ele que ele não deu certo, você tá entendendo? Eu falei, se ele não deu certo, aí ele começou a me xingar, é bem intolerante, entendeu? Aí eu falei pra ele, aí eu falei pra ele, ele falou, vou encostar, ele falou, então encosta ali, então não tem problema. Cara, aqui, o resumo é, esse cara que tá gravando é chato pra caralho, né, velho? Caralho, mano, que cara inconveniente, né, velho? Você tá num momento que você tá torcendo pro Vinícius prender esse cara, né, velho? Porra, que pentelho, né, velho? Porra, cara, ó lá. Olha lá, tá atrapalhando, você tá... Não, não tem, mano, não tem essa cidade de me xingar, entendeu? Ele que quis parar aqui, ô, eu não vou falar também que eu não vou lá, entendeu, pô, eu nem ligo. Ele que quis parar aqui, né, ele que quis parar aqui, velho. Olha lá, quer me xingar, aí cara que ela, né? Ela se falou, você não é autoridade nenhuma. E quem falou que eu sou autoridade? Você tá falando que eu sou autoridade? Depois, depois você fala com ele, tá? Depois você fala com ele. Você parou aqui, então você quer ajuda da polícia, né? Sim, sim. Então, deixa eu... Você vê, ele é bem, ele é bem cuidado. Eu agradeço o trabalho de vocês, prestar até desculpa, mas é que é complicado pela pessoa, entendeu? Infelizmente... E trabalhador, ele aparentemente também é trabalhador, cidadão do governo? Sim, até parece que sim, entendeu? Não, não tem necessidade, mas cai só naquela que, acho que, entendeu? Não precisa dele me xingar, entendeu? O que eu fico bravo é isso. Cara, eu acho que numa briga entre os dois, esse cara apanha. Se esse cara com isso na cabeça, mais alguém, eu acho que nessa briga aqui, esse cara ainda apanha, cara. Ele não tem o perfil de brigar, né? Ou tem. Eu acho que se, né, ali, num evento, com toda a estrutura, toda a segurança entre os dois, eu acho que esse cara ainda apanhava desse cara. Cara, ele que ele adora, ele adora pegar um... Como é que ele falou? Eu adoro pegar um malandrão, né? Eu acho que ele ainda apanhava, velho, do cara ali de camisa social. Não xinguei ele não, homem. Eu só falei, xinguei, dá certo. Olha lá, ó. Ele me xingou, você tá entendendo? Não precisa, é isso que é o ponto. É que não precisa. Não, começou a me xingar de... Olha lá. De tudo mais. Ele quer ir embora? É. Não, vou. O cara quer ir embora, pô. O cara tem que trabalhar, cara. O cara quer ir embora, olha lá. É difícil, né? Eu também queria ir embora. Não, não, tá tudo em paz, tá tudo em paz. Obrigado, viu? O Vinícius também quer ir embora. Quer todo mundo ir embora. O que que quer fazer, cara? Olha lá, vai fazer o quê? Olha lá. Olha lá. Fechado. Obrigado. Bom serviço pra você, viu? Fica com Deus. Obrigado, viu? Cara, chato, bicho. Nossa senhora, cara. Cuidado. Porra, cara. Carinho, vamos ver. Estava mirando aí a mesquita. Estava parado. Como que estava me parado? Um sistema de rádio entre eles, né? Estava mirando. Porra, a megera... Estava me parado. Estava mirando. A megera, ela ficou indignada. Olha, eu acho que isso daqui é a... Personificação máxima de um gesto pá da megera. Ó. Olha como ela vai sair da moto agora, ó. Agora, ó. Mano, eu só tinha visto isso em desenho. Eu só tinha visto esse gesto aqui. Eu achava que nem existia na vida real. Esse de bater aqui do lado, tá ligado, velho? Vocês já tinham visto isso, tipo, ao vivo? Ao vivo? Esse aqui, velho. Esse eu nunca tinha visto, cara. Por um... Ó, 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 ó. Carinho, vamos ver. Estava mirando aí a mesquita. Estava parado. Como que estava preparado? Olha aí. Nossa, cara. Estava mirando. Acabou o rolê do casal. É andar de moto. Ela tem a rosa. Ele tem a branca. Os dois se comunicando do rádio. De rádio. Toda uma estrutura, não é, cara? Acabou o passeio dos dois. Acabou. Por aí, estava mirando. Já estava. Claro, que a culpa é minha, né? Não, não passa nada, carinho. Venga, já está. Não é branca, moto do cara. Branca com outras formas. Pérate. Uma, dois, a três. Olha lá. É branca ali, ó. Branca com faixas. Cuidado, cuidado. Que igual pega com a minha moto agora. Sujeta? Sí, vale. Pérate, me ha dicho pra lante um pouco. Pensava que estava já andando e eu estava mirando aí. Estás parado, já lo sei. Já lo sei, a culpa é minha, já. Já está. O que ha pasado? Hostia. Hay que ponerle algo aí. É uma que llevamos a outra. La puxinha, macho. Não me caigo, por favor. O maluca, né, velho? O maluca. Olha o papo que o cara deu. Sim. Olha o papo, olha lá. Briga de bêbada é o maior barato, né, cara? Briga de bêbada é o maior barato. Está aí o evento que, porra, televisionado e bem feito é o maior barato, né, cara? Porra. Olha lá, olha. Esse era o momento, ó, tinha espaço, né? Tinha espaço, ó. Cadê? Esse é o momento. Está vendo? Espera aí, ó. Aqui é que está meio embaçado, né? Aqui do lado de... Do meu lado, se você está com tempo, obviamente, né? Era o momento de você parar a motoca, pedir um litrão e uma cadeira e uma mesinha e ficar ali de boa, né? Com os mendorato e tal, falando, porra, pay per view de grátis, né? Esse era o momento. Se você tem tempo ali, essa era a situação perfeita, né? Olha aí, ó. Não vai subir, Bruno? Ah... O Muril subiu, com certeza. Você subiu na minha garupa na BIS. Está com medo? Então vai, vai. Está com medo? Está com medo? Está com medo? Meu Deus. Meu Deus. Que otário. Foi ler o chat, né? Foi ler o chat. Porra, Bruno. Como é que tu não subiu, Bruno? Você está de brincadeira, velho. Olha o chat como vem, ó. Sobe sim, mano. Sobe, lógico. Sobe, confia, porra. Olha lá. Meu Deus. Cara, é bom onde ele botou aqui, ué. Porra, a câmera está na piroca do carro, velho. Que ponto de vista é essa? Que ponto de vista de câmera é esse? Porra. O pau de selfie foi atualizado, né? Ué, ele foi levantar a moto? Ué. Senhor, ele acabou de roubar ali a mulher, ali, ó. Está um pouco desconfortável isso daqui, né? Não dá para ver nada. A gente está sentado no colo do cara. Está desconfortável isso aqui. Não é? Olha lá. Parece uma arrombada. Vou pegar o suco. Ah, tá. Olha lá. Só arrombada. Você está ali. Eu quero que ela me trouxe. Já está. Pega a mão, pega a mão. Você bateu comigo. Você bateu comigo. Olha lá, olha lá. Pega ela lá. Pior, pior filmagem da nossa vida, né? Eles seguraram o indivíduo até a chegada do policial. Pior, velho. Nossa, cara. Olha isso. Olha isso. Esse daqui, cara, inacreditável, né? Inacreditável.